Eita, cuzão! Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Banda Our Stars. Confere aí, clã! Oi, gente! Hoje, pela milésima vez, a gente vai tentar gravar, né? Porque a gente já tomou DC umas 30 vezes, duas vezes seguidas a gente tomou DC, e tá muito difícil, eu consegui fazer umas cagadas na hora de filmar também, e eu espero que eu fique negativo novamente, positivo novamente. Gente, eu upei. Menino, para! Dá um tempo. Eu upei, agora eu sou DCM dourado, e daqui a pouco eu vou ser um 2 DCM, e eu estou muito feliz. Vou colocar o modo ali, ó. Vou colocar o mapa. Ah, mano, para de ser chato! Dá! Olha, achei! Menina, um! Gostei! E eu vou na sala que eu gosto. E agora, eu espero que não tenha começado e que eu consiga. Bora, vai, agora. Eu não consigo ficar em primeiro depois que eu tiver começado. Hum, comecei agora. Tá bom, hein. Vai! Chainstopper! Fire in the hall! Headshot! Fire in the hall! Fire in the hall! Valeu, miguis! Vai, vai! Cobre, 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 cobre! Ai, ai! Menino, me matou de... Foi Python? Ó, amor, tem um hacker lá já. Mentira, isso é bom mesmo. E eu estou com recalque. Tem que fazer assim. Esse menino vem pra mim de respawn! Tome na cara também. Valeu, migos. O menino vingou e falou assim, você matou meu amigo, então tome no meio da sua cara. Calma, eu tô vendo se tem... Ai, olha a cagada. Matei! Dá uma ré aqui, ó. Seis barra três. Richard, será que ele é... Meu Deus! Leco. Será que ele é hack? Ele é um The Sims igual a mim. Eu acho que ele não é hack, não. Será, amor, que o Leco é hack? Esse cara é... Esse é... Esse cat que aí... É, não me engana, não. Amor, agora eu vou passar dos dois, só pra vocês me concentrar. Vou ensinar pra esse pessoal como é que joga. Eu sou... Ah, menino! Recarregar aqui. Jabo! Papa mesmo! Amor, não tô gostando disso não, esse menino, véi. Só fica roubando meus kills. É, eu vou dar um 9 pra ele, por causa que ele... Eu falei assim, ó, eu vou matar o menino. Aí ele vem e mata. Toma, vai sair também, seu lixo. Tome, sai, vaza. Não, é por causa que ele... Tome. 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 Tome também, morri de granada. Eu tô sem dinheiro, amor. Preciso de dinheiro. Esse kate, ele não me engana. Oh, dei zero. Putz. Putz. Não, não vou me arriscar agora. Tome. Essa técnica, eu aprendi, sabe com quem? Ginalista. Com o Xereco. O Xereco. Nossa, ele é muito mito. Tá louco? Oh, 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 oh. Até que interfirar com quem eu aprendi contigo, meu amor. Eu aprendi com o meu amor atirar no pé. Mas eu aprendi a atirar na lista com o Xeregod. Eu aprendi... O que mais, amor? Que eu aprendi com quem? Eu aprendi com o menino, com o Thor, que você tem que usar o áudio. Porque se você usar áudio, eles vão falar assim, meu Deus, você joga tão bem que eu acho que você é hack. Não foi? Aí eu falei assim, olha, eu acho que isso dá certo. Aí eu vi o Thor gravando assim. Ele gravou num look. Daí eu falei assim, ó, eu vou tentar. Daí deu certo. Daí depois que eu comecei a jogar com o áudio, eu escuto assim, quando o menino tá vindo. Daí eu mato. Pelo menos eu tento, né? Pelo menos eu sei que tem. Menino, menino me matou de cri... Amor, como eu queria tomar... Não tava perto. Pelo menos eu não tô negativa. E eu só não tô ultra mega power positiva. Porque você tá buzinando o meu ouvido. Mas pelo menos eu não tô negativa. O inferno! Ah, eu vou jogar sério. O moto vai filmar duas partidas, daí tu vai cortar. Eu vou atuar na defesa. Ah, time! Por que vocês fazem isso? Meu time, só fica roubando tudo que eu quero matar. É sim! Ainda não acabou. Essa partida não tá tão ruim. Deixa gravando, aí na próxima tu grava. Toma! Toma! Tô chegando lá em cima, ó. Se tivesse mais tempo, eu passava. Ó, eu tô 19 barra 13. Se fosse 160, eu ia ficar em primeiro. 19 barra 13, ó. Fui a melhor do meu time. Tá vendo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.